Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Poco X3 vs o Redmi Note 11. Lembrando que esse é um comparativo técnico, então ele vai ser um vídeo mais simples e direto ao ponto. Para estar dando início nesse vídeo, nos dados técnicos do Poco X3, ele vem com Android 10, com sistema operacional octa-core 2.3 GHz, com Snapdragon 732G e vem na versão 6 GB de RAM. Já no Redmi Note 11, ele vem com Android 11, com sistema operacional octa-core 2.4 GHz, com Snapdragon 680 e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. Já no quesito tela, no Poco X3, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD+, de 1080 x 2400 pixels, vem com uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 20 megapixels. Também tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. Já no Redmi Note 11, ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas Full HD+, de 2400 x 1080 pixels, vem com uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 13 megapixels. Também tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. Já no Poco X3, ele é um celular que é 4G, dual-chip, a altura dele é de 16,2 cm, a largura dele é de 7,7 cm, a espessura dele é de 0,9 cm e o peso dele é de 215 gramas. Já no Redmi Note 11, ele é um celular que é 4G, dual-chip, a altura dele é de 16 cm, a largura dele é de 7,4 cm, a espessura dele é de 0,8 cm e o peso dele é de 179 gramas. Já no Poco X3, ele tem um conjunto de câmera quadpla, sendo que a principal é de 64 megapixels, a grande-angular de 13 megapixels, a macro de 2 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. Já no Redmi Note 11, ele também tem um conjunto de câmera quadpla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande-angular de 8 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 2 megapixels. Pelo quesito bateria, no Poco X3, ele tem uma bateria de 5.160 mAh, amazenamento na versão de 128GB e um expansivo de até 256GB no cartão de memória. Já no Redmi Note 11, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, amazenamento na versão de 64 ou 128GB e um expansivo de até 1TB no cartão de memória. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de estar ajudando o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também acesse o link de promoção na descrição para você conferir os valores atualizados desses celulares e de outros. Também tem um link escrito oferta do dia e confere todas as promoções dos dias. Tem celular com desconto de até 20% e 30%. E para dar continuidade nesse vídeo, no Poco X3, ele tem um desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de digitais na lateral, alto-falante estéreo e também tem a função controle remoto. Já no Redmi Note 11, ele tem sensor de digitais na lateral, alto-falante estéreo, controle remoto e um desbloqueio por reconhecimento facial. Bom, aqui nós ficamos com mais um vídeo, mas coloque no comentário qual celular que você gostou mais, se é do Poco X3 ou do Redmi Note 11. Também não esqueça de acessar os outros comparativos do nosso canal e também não esqueça de acessar o link da descrição escrito oferta do dia para você conferir todas as ofertas de todos os celulares. E aqui nós ficamos com mais um vídeo e até o próximo vídeo.